Um a cada quatro brasileiro diz que falta comida em casa. Você sabia que muitas crianças a única refeição é feita na escola? No Brasil são 33 milhões de pessoas vivendo com insegurança alimentar. No Rio Grande do Sul são mais de um milhão de pessoas passando fome. Eu vivo essa realidade e sei o quanto é difícil colocar um prato de comida na mesa. Juntos podemos mais!